Fala pessoal, beleza? Bom, eu não ia gravar hoje esse vídeo, mas eu já tô há 3 dias já pra gravar esse vídeo aqui Pra responder uma pergunta e acabei não gravando, então eu falei deixa eu gravar agora São 1h52 da manhã aqui Falei deixa eu dar uma pausinha no trabalho aqui pra eu gravar esse vídeo Senão eu não vou conseguir gravar depois, tá? E eu até fiz um rascunho aqui, beleza? E o que eu falei nesse vídeo? O que eu vou falar nesse vídeo aqui? É se você procura uma pessoa, né? Pra você arrumar meu piercing aqui que tá oço Se você procura alguém pra você se relacionar Você tem que ser esse alguém, correto? Então se você, ah eu quero uma pessoa assim, assim, assado Antes de eu exigir algo, eu sou essa pessoa que eu estou exigindo, começa por aí E a outra questão é relacionamento maduro Onde você não precisa ficar cobrando atitude, nada da outra pessoa E muito menos mendigando sentimento e amor de alguém, correto? E eu queria ler uma frase rapidinha que diz assim, ó Não faça promessas quando estiver feliz Não discuta quando estiver com raiva E não tome decisões quando estiver triste Então quando você faz totalmente ao oposto dessas situações Você fazer alguma promessa Porque quando a gente tá feliz é um sentimento tal Aí você promete alguma coisa, independente do que seja Aí aquela euforia abaixa E aí você vai refletir naquilo que você falou E às vezes são resultados totalmente opostos Isso pode causar muitos problemas E a outra questão é quando você estiver com raiva Eu cometi diversos erros quando estava com raiva E eu não pude voltar atrás desses erros que eu cometi Infelizmente acabou tomando caminhos que poderiam ter sido diferentes Se eu tivesse feito diferente E não tomar nenhuma decisão Quando você estiver triste, chateado Que tudo passa, né? Se você tá feliz vai passar Se você estiver triste vai passar Tudo na vida é uma fase E você tem que saber lidar com cada situação da sua vida Saber administrar esses sentimentos dentro do seu coração, tá? Então gente, o que eu quero falar pra vocês sobre relacionamento maduro Qualquer relacionamento que você entrar Sem antes mesmo, estar sabendo quem é você Se você já realmente se autocompleta Você no final de semana fica bem sozinho Você não leva você estar sozinho com uma solidão, né? Então você tá bem com você mesmo Tem pessoas que pensam que Ah, eu tô sozinho Eu vivo uma vida solitária Então você não pode pensar assim A partir do momento que você se sente solidão Você se sente sozinho Você precisa trabalhar o seu autodesenvolvimento O seu eu interno Porque quando você ama a sua própria companhia Você vai sair pra jantar sozinho Você vai sair pra fazer compras sozinho ou sozinha Você não precisa de alguém pra completar a sua felicidade Você estar com alguém é questão de escolha Se torna somente uma escolha Eu escolho estar com você Não que eu quero que eu precise Mas eu escolho estar com você porque Eu me sinto completo Eu me sinto completa E você é uma pessoa bacana Agrega na minha vida Então eu quero compartilhar Esta minha alegria Este meu Este meu amor que eu tenho aqui já Desenvolvido dentro de mim Eu quero partilhar ele com você Agora se você entra dentro de uma relação Esperando o amor O erro que muitas pessoas cometem é isso Elas entram no relacionamento Esperando que a outra pessoa a ame E aí ela sofre Porque primeiramente Ela demonstrou muita confiança Esperou demais Colocou muita Depositou muita expectativa Na outra pessoa E a outra pessoa não correspondeu Conforme ela queria E isso causa frustração Não somente relacionamento Tem um ditado que fala assim Regra número 1 Não espere nada de ninguém Começa por aí Então não espere algo de alguém Vai fazer algo? Faça porque você se sente bem Porque você quer fazer isso Então se você faz algo esperando algo Daquela outra pessoa Você vai se frustrar Quando eu faço um favor Para algum amigo Eu não faço um favor Esperando que ele venha Fazer um favor para mim Obviamente que você espera Que a pessoa tenha reconhecimento Por aquilo que você faz Mas se eu peço algo E aquela pessoa falar não Para mim Tudo bem Hoje mesmo eu precisei Da ajuda de um amigo Ele falou que não podia vir Tranquilo Não questionei Então E era uma coisa muito importante E a pessoa falou que não podia Falei tudo bem Tranquilo Eu vou Eu tento resolver Eu não falei isso Mas eu falei Ah tá tranquilo E aí eu falei comigo mesmo Eu tento resolver de outra forma Então Não fique Jogando muita carga Na outra pessoa Cobrando muito O relacionamento Ele pode estar até legal Do começo Mas se você ficar Cobrando demais A pessoa A pessoa Ela vai perder O encanto por você Não adianta Ainda mais se você se envolver Com uma pessoa Que já é bem resolvida A pessoa fala Poxa vida Eu tô namorando Eu tô criando um filho Então tem essas divergências Que você tem que se alentar muito O relacionamento é gostoso Claro que é Você tá com uma pessoa legal Do seu lado aí Que tá partilhando Momentos Alegrias Você vai conquistar Alguma coisa na sua vida Você tem com quem Compartilhar aquilo Que você tá conquistando Na sua vida No seu trabalho Na sua vida profissional Tanto faz Então você consegue Ter alguém pra compartilhar Isso é maravilhoso Mas agora Quando você começa A cobrar muito Você manda uma mensagem A pessoa visualizou Não respondeu Você já manda outra Por que você visualizou Não respondeu Ela não visualiza Aí você fala O que que tá acontecendo Que você tá visualizando Não respondendo Não tá me respondendo Tá falando com outro Tá falando com outra Então é Você já começa Aí a pessoa te responde Olha Manda Sei lá Tem pessoa que grava um vídeo Manda Ó Eu tô escolhendo um negócio aqui Tô numa reunião Tô falando com um cliente Então é complicado Porque a pessoa lá Olha a mensagem Oi, tudo bem? Vamos ser realistas aqui Não é uma coisa importante Você sabe que a pessoa tá bem Agora se fosse uma coisa urgente Certo? Você liga Liga pra pessoa Alô Entendeu? Fala assim Ou manda uma mensagem Preciso falar com você Urgente Isso é uma coisa realmente urgente Agora você fica bravo Porque a pessoa não te respondeu O seu oi Porque a pessoa não respondeu O teu bom dia Então você tem que saber Analisar isso aí A pessoa tá trabalhando Eu já falei diversas vezes Às vezes ela visualiza E tá fazendo uma outra coisa Esqueceu de responder Ou tava fazendo Uma coisa mais importante Não que você não seja importante Mas ela tava fazendo algo Olhou aquela mensagem Ela viu que aquela mensagem Não tinha tanta prioridade Não que você não seja prioridade Entenda isso Mas naquele momento Aquela mensagem não era prioridade Não era nada urgente Ela pode falar Ou ele pode falar Poxa, depois eu vou responder Aí você começa com cobrança A pessoa fala Poxa vida Eu pensei que a pessoa ia compreender Uma pessoa madura Tô me envolvendo com uma criança Com um adolescente Não que um adolescente Tenha essa mentalidade Idade não condiz com maturidade Às vezes um adolescente De 16 anos aí Tem mais maturidade Do que uma pessoa de Um homem Uma mulher de 23 25, 26 anos aí Eu já me envolvi com pessoas Que a pessoa tinha quase 35, 36 anos E a mentalidade Era de uma menina Sabe? Ciúme Um monte de coisa Eu já fui assim Eu não posso, né? Ser um hipócrita E dizer Olha O perfeitinho Jamais Eu sou cheio de falhas Eu até comento Com meu amigo Eu falo Cara, eu sou muito difícil De se lidar Ainda mais pra relacionamento Eu sou chato Pra caramba, cara Então, gente Seja feliz com você mesmo Primeiro Antes de você conhecer alguém Um passinho de cada vez Sem empolgação Sem ir com muita sede ao pote Vai conversando Vai conhecendo Sai uma vez Sai duas vezes Três vezes Vai saindo devagar Já não queira engatar Um relacionamento de início Você mal conhece a pessoa Tem gente que começa A sair com uma pessoa Uma semana E já fala que tá amando Ai, eu te amo Eu te amo Você não sabe O significado do amor Coloca lá Significado de amor Coloca Qual o significado do amor? Então, é uma coisa Bem diferente É totalmente oposto, gente Então, analise isso Quer ver? Vamos colocar aqui Significado de amor Vamos colocar aqui De amor Então, gente Abandona isso Não fica nessa frustração Não, tá? Eu coloquei aqui Fala assim Amor Sentimento afetivo Que faz com que uma pessoa Queira o bem da outra Sentimento de afeição intensa Que leva alguém A querer O que, segundo ela É bonito Digno Emplendoroso Olha isso daqui Sentimento afetivo Que faz com que a pessoa Queira o bem da outra Certo? Então, como que você fala Eu te amo Aí a pessoa não te responde Aí você já começa A criticar A xingar a pessoa Isso é querer o bem da outra Então, como você pode falar Que é amor? Oi amor Por que você não fala comigo? O que você tá fazendo? Tá falando com outro? Que tipo de sentimento? Então, você tá entendendo? Isso daí é carência Carência Vamos colocar o significado De carência? Olha só que incrível Que é isso aqui, gente Eu fico até bobo de Fazer tempo que eu não li essas coisas aqui Carência Necessidade de alguma coisa básica Falta Privação Carência de alimentação Necessidade emocional Afetiva Ou sentimental Carência de carinho Tá entendendo? Então, quando você não trabalha Essa carência dentro do teu coração No seu interno Não é você estando com uma pessoa Você arrumando a pessoa mais linda do mundo Não vai adiantar Porque se essa pessoa largar de você Você vai sofrer Tá entendendo? Então, quando você trabalha Esse sentimento Você já não vai se apaixonar com facilidade A paixão é totalmente diferente também Às vezes a gente tem uma atração sexual por alguém É totalmente diferente de amor ou paixão Você tá tendo uma atração De ambos os sexos Macho e fêmea Eu tenho hora que eu olho pra umas mulheres É que eu viro o rosto Eu não gosto de ficar olhando Mas dá uns trenzinhos Tá ligado? Você fala Eita lasqueira Então você já desvia o olho Porque o foco não é esse O meu foco não é esse Então se eu fico buscando Querendo isso É somente um desejo Uma atração sexual De macho e fêmea Tá entendendo? Se macho e macho Fêmea e fêmea Tanto faz Não sei do que você gosta Se for o que você quiser Na sua vida Então você tem que buscar esse desenvolvimento Tá? Escassez Qualidade rara Caso não abundante Raridade Escassez E provas não Permitir o julgamento Carência de recursos E meia e falta Ah tá Então pessoal Busca trabalhar isso Fala Poxa Eu preciso trabalhar Minha carência Eu preciso gostar De mim mesmo Eu preciso estar bem Comigo mesmo Eu não preciso De alguém Pra ser feliz Porque se você Entra num relacionamento Carente E você só quer Alguém pra Satisfazer Esse desejo De ter alguém Ao teu lado Você vai comer migalhas No relacionamento A pessoa pisa Na bola com você Independente da situação Ela pede perdão Você aceita A volta Então você começa A comer migalhas Pela outra pessoa A pessoa te desrespeita E você aceita Então quando você Se autoconhece E você sabe realmente O que você quer pra você Você não vai aceitar Qualquer coisa Tudo começa por aí Você não pode aceitar Qualquer coisa Piscou pra você Você tá apaixonadinho Deu um sorrisinho Pra você Tá apaixonadinho O que é isso? Então pode parar Você tem que trabalhar isso O relacionamento O sentimento Ele acontece Com o tempo Amor principalmente O amor é admiração O amor é você ver O caráter A essência da pessoa O dia a dia As atitudes Não vem me falar Que você ama Em um mês Aí que você tá Meu, abandona isso aí É carência Somente isso Carência Aí você entra No relacionamento Uma semana Tá falando Te amo Não dá certo O seu relacionamento Duas semanas Arruma outro Já vai falar Te amo também Você não sabe O significado E o real sentimento Que tem o amor O amor Ele vai muito além Do sentimento Certo Ele vai muito além Da beleza Então são coisas Totalmente opostas E isso você aprende Com o tempo Busca se conhecer Saber realmente O que você é Às vezes você não tem Nem condição De namorar Não trabalha E tá Nada contra Tá Às vezes tá fazendo um bico Esse bico não sustenta Nem você E você quer entrar Num relacionamento Como que você vai cuidar De uma família Como que você vai Pagar o luxo Da sua esposa Ou da sua namorada Você não tem dinheiro Pra comprar nenhum presentinho Pra ela Você vai comer um lanche Com ela Ela que tem que pagar Ainda por si Você vai me pedir Dois x tudo Não contente com um Que a pessoa tá pagando Você não ajuda em nada Nunca tem dinheiro Eu tô falando Que eu ouvi De uma moça Toda vez que eu ia sair Com ele Ele não tinha dinheiro Eu falava que não tinha dinheiro E ia comer Que ele ia comer do mais caro E eu pagava Ficava quietinho E queria ir na casa da mãe Pra mãe fazer cafuné Na cabecinha dele Tá entendendo Então são coisas Totalmente opostas A pessoa não virou Nem homem ainda Que é namorar Certo? Então primeiramente Você vira homem Tá? Homem no sentido Que eu digo De arrumar um emprego Ter responsabilidades Saber o que você quer Realmente pra tua vida Aí depois você pensa Se relacionar Peraí Eu tenho condição De cuidar de mim mesmo A partir do momento Que você sustenta A sua vida Você paga suas contas Você paga sua comida Você se vira sozinho Compra sua roupa Cuida de você Consegue manter você Aí você pode pensar Até em conhecer alguém Porque às vezes Essa pessoa pode Não tá Tá trabalhando Mas ela pode perder O emprego Pode acontecer Um imprevisto E aí como que faz? Você larga dela? Então você tem que pensar Em tudo isso Eu tenho condição De manter uma pessoa Não que você vai sustentar Pro resto da vida Não é isso Mas você tem condição De cuidar de alguém Então relacionamento É isso Não é só chunai Ah que no final de semana Ela vem aqui Vai reventar a coisa Meu isso aí Que o tempo vai acabando No começo É aquela empolgação Mas que o tempo Vai apagando Vai acabando Não que você deixe de gostar Mas vai né Decaindo Isso é normal Do relacionamento Então não pense Que você vai entrar No relacionamento E fazer chunai 24 horas por dia Que ninguém é uma máquina Vai ficar assado Que não é nem Para encostar Então são muitos detalhes Que você tem que analisar Então pensa comigo Eu quero namorar Eu estou preparado Para namorar Eu tenho paciência Para namorar Sair daquela Vidinha de solteiro De whatsapp Eu conversei com um colega Ontem Ele falou assim Eu sempre respeitei Então se eu entrar Em um relacionamento Para não respeitar E querer vidinha de solteiro Fica sozinho Então você tem que analisar isso Eu quero ter uma Eu quero tirar né Desbloquear Acabar com essa minha Privacidade de contatinho Não adianta Você está no relacionamento Ficar com contatinho Ah tem que ter as contatinhas Né Não Uma pessoa de caráter Não tem contatinho Não tem os amigos Familiares Tudo bem Mas não fica com Conversinha afiada não Certo Ah porque se terminar Essa daqui Já tem outra engatilhada Então que relacionamento É esse Correto Então Você está disposto A quebrar A romper Essa privacidade Obviamente Que todo relacionamento Tem que ter privacidade É claro Mas eu falo privacidade De contatinho Não deixar a pessoa Pegar o celular Não vai ver minha rede social E papapipapá Então acabou isso aí Relacionamento Você não tem que ter segredo Obviamente Segredo pessoal Mas na parte de contato Amizade Você não tem que esconder nada Da pessoa Começou a esconder celularzinho Não quer deixar ver O celularzinho Ou está de papinho Com outra pessoa Fica falando que o relacionamento Não está muito bom Que está meio que Querendo ficar solteiro Ah vamos sair escondidinho Que é mais gostosinha Mais adrenalina Então são muitos fatores Então o relacionamento Tem que ter responsabilidade Caráter E acima de tudo Respeito Então se você não está apto A abrir mão de certas coisas Da sua vida Para entrar em uma relação Não namore Continua solteiro Continua solteira Livre Ou se você quer sair Para dar um shunai Seja aberto com a pessoa Eu estou entrando Vamos sair Mas eu não quero nada sério Beleza Então sai Já deixe claro Que você não quer nada certo Tem pessoas que cometem um erro Porque fala que a pessoa Não quer nada certo Mas fala assim Ah com o tempo ela vai Ou ele vai gostar de mim Então já analise isso Uma, duas, três vezes Sai uma, cinco, seis vezes A pessoa continua demonstrando Que não quer nada certo com você Então você já tem que estar ciente Que a pessoa não quer namorar Então não vai se tristecer Não vai ficar tristinho Ou tristinha Porque a pessoa só quer curtir Então é ambos os lados A pessoa aproveitou Do meu corpinho esbelto aqui Não É satisfação ambas É de ambas as partes Ninguém está se satisfazendo sozinho Ah isso aí eu tenho prazer Não O prazer é de ambos Então vamos analisar essa situação Vamos rever esses conceitos Certo? Então coloca aí na ponta do lápis Vamos colocar os pingos nos is Aqui tem muito mais coisa para falar Mas o vídeo já está ficando longo Eu não vou editar esse vídeo Está dando 17 minutos aqui E eu espero profundamente Que você depois desse vídeo Você entenda Relacionamento da gasto Tem pessoas que não gostam De comer qualquer coisa A pessoa pode com o tempo Ir se enquadrando A realidade que você tem Pode Mas tem pessoa que não Tem pessoa que não gosta De comer qualquer coisa Tem pessoa que é chata Para as coisas Então analise bem isso aí A partir do momento Que você consegue analisar Essas situações Você já sabe onde você está entrando Então depois não vem falar Que eu não avisei Relacionamento assim Assim assado A pessoa não trabalha Já entenda Que você vai ter que pagar Tudo para a pessoa Porque a pessoa não trabalha Vai ter momentos Que pode dar algum imprevisto Você não sabe o dia de amanhã Você não vai ter dinheiro Para sair A outra pessoa pode não entender Sabe? Então tem esses conceitos Tem essas coisas Para você pensar Então analise bem A pessoa trabalha A pessoa estuda Então não é que Não estou com preconceito aqui Estou falando a verdade Você vai se envolver Com uma pessoa Totalmente oposta De você Pode se relacionar Mas pode ter certeza Que as coisas vão ser Bem mais difíceis Para você Certo? Relacionamento maduro Não existe cobrança Não precisa ficar cobrando Quando a outra pessoa Que você se relaciona Também tem maturidade É recíproco Então as pessoas Elas dão e recebem Não precisa ficar cobrando Sentimento Não precisa ficar cobrando Amor da outra pessoa É um relacionamento maduro Um relacionamento Que vai só florescer Vai só trazer coisas boas Tem altos e baixos Sim Mas é um relacionamento Que com o diálogo A gente vai sempre se acertando E a gente sabe Onde quer chegar junto Sonhos Planejamentos duplos Eu que eu quero Quer crescer Aí você muitas das vezes Quer crescer na vida Tem um pensamento De progredir E a pessoa é acomodada Não quer Então é isso que eu quero Que vocês analisem Não quero que vocês busquem Alguém igual a vocês Mas que tenha os mesmos Princípios E o desejo de crescer E vencer na vida Beleza? Grande beijo a todos Um bom final de semana E tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau